Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Na posse do segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff destaca as prioridades e anuncia a educação como marca do governo. Valorização dos professores, revisão do currículo do ensino médio e ampliação do Pronatec são algumas das ações anunciadas pelo novo ministro da educação. Prorrogado até dezembro de 2018, o programa Luz para Todos. E ainda, queda de 47% no índice de acidentes graves entre sábado depois do Natal e quinta-feira, 1º de janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!